10 sites que recomendo você usar para comprar qualquer produto aqui nos Estados Unidos, seja para uso aqui no país ou importação. Esse é o vídeo de hoje. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Kaká, moro aqui no Texas, Estados Unidos. Compartilho muita coisa aqui sobre o Texas, sobre os Estados Unidos. E uma das coisas que eu também gosto de compartilhar com vocês é sobre importação. Porque eu trabalho com redirecionamento de encomendas. Então qualquer um desses sites que eu mostrar agora aqui no canal, você pode usar para comprar e entregar no endereço que eu te informo quando você entra em contato comigo. Isso mesmo. Eu também te ajudo a fazer importação daquele produto dos sonhos ou para revenda, se você é revendedor em qualquer lugar do mundo. Hoje eu vou dar uma dica muito top para você que está me acompanhando aqui no canal ou que fez essa pesquisa aí agora, dos sites que eu indico para os meus clientes, que eu uso desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E são sites confiáveis, né? Por isso eu indico. Então vocês vão ver que tem todo tipo de produto nesses sites que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu segmentei mais ou menos o que são sites com várias opções de produtos, o que são sites para compra de roupas infantis, por exemplo, sites para compras de perfumes e maquiagens, e sites para compras de eletrônicos. Vocês vão ver que alguns deles vocês encontram de tudo. Então se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana tem uma dica ou de sites ou de lojas. Enfim, tem muita coisa aqui no canal e você não pode perder. E o primeiro site que eu indico para quem compra comigo aqui e que eu uso muito todos os dias é a Amazon. Mas vocês têm que lembrar que para você acessar de qualquer lugar que não seja Estados Unidos, você precisa ter um mascarador de pé instalado no seu computador. Então você precisa acessar a Amazon.com e não .br, por exemplo, como no Brasil, porque senão você vai acessar a Amazon brasileira. Então eu quero que vocês vejam aqui a Amazon dos Estados Unidos, para você fazer a importação, porque tem muita coisa nesse site. Na Amazon você encontra todo tipo de produto, desde roupas, eletrônicos, brinquedos. Você encontra coisas para casa também, que são eletrodomésticos. Tem muita, muita opção. É um dos meus favoritos, todo mundo já sabe que me acompanha aqui. Porque você tem entrega para quem é Prime e a gente da Brasil de Texas, que é a minha empresa. Nós somos Prime. Então você recebe, às vezes, os produtos no mesmo dia, ou no dia seguinte. Então a entrega da Amazon é muito rápida. Eles colocam para vocês os best sellers, para a gente. Você consegue ver quais são os itens mais vendidos. E avaliações também. Então é muito importante sempre olhar a avaliação dos produtos, antes de fazer a sua compra. E é um site incrível. Eu gosto muito. Você encontra muita coisa. É sempre importante pesquisar na Amazon, antes de fechar qualquer outro site. Então por isso que eu coloquei ele aqui primeiro para vocês. Muita coisa da minha casa também eu comprei na Amazon. Então quem está vindo para os Estados Unidos ou mora aqui, é importante ter uma conta lá. É gratuito. A não ser o Prime, que você tem que pagar um valor anual. Para você ter esses benefícios que o Prime oferece. Mas no caso da Brasil de Texas, a gente não cobra nada além para comprar para vocês. Além do valor normal da taxa de serviço, para qualquer outro site ou qualquer outro produto. Então não são muitas opções na Amazon. Vale a pena olhar bastante o site, fazer sua pesquisa, ver se tem alguma oferta em aberto, algum cupom. Sempre tem vários cupons também, que você consegue colocar na hora que você vai fazer a sua compra. Então é um site que eu indico e compro e uso. E gosto muito. Vale a pena você também navegar por esse site. Outro site que eu recomendo, seja para compra aqui nos Estados Unidos ou para importação, é o Macy's, www.macy's.com. Na minha tela dá para vocês verem aí o iBora, que é um site que você tem cashback. Eu já tenho um vídeo completo no canal sobre esse site. Vale a pena você ter instalado também, para você ter dinheiro de volta nas suas compras. Em alguns desses sites que eu vou mostrar, vai aparecer para vocês aí, tá? O cashback do lado da tela. Então a Macy's tem de tudo também, como a Amazon, tem muita oferta. Tem muitas marcas famosas na Macy's, seja de produtos para pele, skin care, perfumes, roupas em geral, calçados, produtos para casa. Lá também é tudo variado, tem de tudo. E é um site super confiável, que a entrega também é muito rápida. Quando você quiser ver as ofertas, você vai no Deals, que você tem quais são as ofertas do momento. Aqui nos Estados Unidos, quando tem mudança de estação, eles fazem muita promoção. A Macy's, por exemplo, você encontra casacos, por exemplo, de inverno, que são muito bons os preços. Tem roupas de todo estilo, todo tipo de pessoa. Eu gosto muito desse site e é um dos que eu mais confio, inclusive, para comprar produtos originais. Eu tenho certeza que os produtos que eu compro na Macy's não são produtos falsificados, são produtos originais. Então eu gosto bastante desse site e indico para os meus clientes e amigos. Vale a pena conferir também as ofertas na Macy's antes de você fechar em algum outro site que você goste, para você comparar se aquele produto não está em oferta naquele momento no site da Macy's. Assim como a Macy's, o Walmart também é um dos favoritos. E o Walmart tem muita coisa. Eu tenho vários vídeos no canal, inclusive, pessoalmente, lá no supermercado, o Walmart. Mas, além do supermercado, tem o site super completo. Geralmente, os preços do site do Walmart seguem muito o que tem ao vivo lá no supermercado. Tem algumas promoções extras também, que vale a pena sempre conferir no site. Tem alguns itens que tem estoque na internet e que, às vezes, na loja que você visita, também não tem no supermercado. Então, eu gosto muito do Walmart. Sempre indico, por exemplo, para comprar vitaminas. Eu até fiz um vídeo há pouco tempo no meu Instagram mostrando qual vitamina que eu recomendo, por exemplo, para pele, cabelo, unhas. E o Walmart a gente encontra, seja na prateleira, seja no site, muita promoção na parte de vitaminas, por exemplo. Então, é um site que eu gosto para tudo, para falar a verdade. Seja para vitaminas, seja para eletrônicos. Sempre tem que prestar bastante atenção com relação aos eletrônicos, para ver se você está comprando o item novo, caso você queira. Ele na caixa, eu sempre falo isso para os meus clientes. Mas, se tiver alguma dúvida em qualquer um desses sites, inclusive no Walmart, você pode entrar em contato comigo, que eu te ajudo a esclarecer. Tem roupinhas também da Carter, sempre em promoção no Walmart, seja na loja ou seja no site. Então, vale muito a pena. Lá também tem frete gratuito, dependendo do valor que você compra. Então, vale muito a pena entrar, pesquisar, ver se aquele item que você está buscando está disponível também no Walmart. Então, esses três primeiros sites são sites variados, que têm produtos variados. Vale a pena você sempre olhar esses sites antes de você fechar qualquer compra. No Walmart também você encontra perfumes, você encontra uma outra marca, inclusive, que eu adoro, que é uma... muito famosa, inclusive, a pessoa importa muito, porque é uma marca muito conhecida e que conserva, por exemplo, a água, que é a garrafa da Yeti. Eu gosto demais também, as garrafinhas térmicas da Yeti. que você encontra tanto no supermercado, quanto você encontra no site também. E é um dos itens mais importados, inclusive. Roupas infantis, um dos itens mais importados hoje e que vale mais a pena comprar aqui nos Estados Unidos. A gente que mora aqui é uma loucura, a gente fica encantado com as promoções. E a Carter's não podia faltar na minha lista de recomendados aqui, para compra nos Estados Unidos. A Carter's tem muita promoção sempre, seja na loja, seja no site. É uma marca muito boa para roupa, porque você tem roupa aí que dura muito tempo, né? Inclusive, as crianças maiores também encontram. A Carter's, para quem não sabe, ela vende produtos desde recém-nascido até 14 anos, né? Então, é uma variedade muito grande de peças, né? Seja para roupas mesmo, ou você tem também a Skip Hope, que está dentro, né? Você tem dentro do site da Carter's, você consegue acessar também a Skip Hope, que é muito boa para mochilas. Essas famosas mochilinhas aí térmicas que as crianças levam para a escola, que a gente leva para a alimentação, né? Para quando a gente tem bebê também, é importante você ter mochilas boas, né? E que conservam alimentos, né? E as garrafinhas também são muito conhecidas da Skip Hope. E é incrível quanto é caro esse tipo de produto no Brasil, por exemplo, né? Você pode ver que uma mochilinha dessa aí no Brasil é muito mais que R$100, né? Do que seria conversão se você colocar o dólar hoje. Então, vale muito a pena importar esse tipo de produto, porque é um produto leve, por exemplo, né? Que você não tem, você ganha no peso, você não é um item tão pesado. Você pode colocar junto com roupinhas, enfim, dá para fazer um enxoval bem completo aqui nos Estados Unidos e pagando pouco. Então, esses dois sites, Carter's e Skip Hope, não pode faltar na sua lista. Principalmente se você for mamãe e papai de recém-nascido. Essa loja, esse site que eu vou mostrar para vocês agora, que é The Children's Place, eu descobri quando eu mudei aqui para os Estados Unidos e eu sou apaixonada. Ainda vou levar vocês nessa loja, quem sabe na próxima semana. Eu adoro para comprar roupa para minha filha. Minha filha hoje está com 4 anos e desde que eu mudei para cá, ela tinha 2 aninhos, eu compro lá. Eu gosto de lá porque tem muita promoção e lá também você encontra uniforme escolar. Eu estava procurando há pouco tempo, eu até fiz vídeo no canal sobre isso. E lá encontrei vários uniformes em promoção, com desconto incrível, né? E eles entregam também super rápido. Então, se você está fazendo enxoval aqui nos Estados Unidos ou compras para os filhos maiores também, lá também até 14, se eu não me engano, até 14 anos, você encontra muita promoção e as roupas são muito boas. Aquele tipo de roupa que não estraga fácil, conserva muito. Eu não sei porquê até que o pessoal não conhece tanto essa loja, esse site. Eu gosto muito de dedicar eles para as mães que me procuram, porque às vezes tem até mais promoções do que a Carters, sem mentira. Lá, por exemplo, eu gosto muito da modelagem para minha filha, porque minha filha é muito alta e as roupas não ficam apertadas. Tem algumas calças que eu compro para ela, shorts, que eu prefiro, inclusive, a modelagem dessa loja do que a da Carters. Lá é melhor, eu acho, para roupas, para crianças um pouco maiores. Você encontra casacos, jeans, você encontra sapatos, os sapatos deles também são muito confortáveis. Eu gosto bastante dessa loja. E lá também, como a Carters, tem muita promoção, inclusive na mudança de estação aqui nos Estados Unidos. Eu gosto sempre de falar para as pessoas, aproveita as mudanças de estação, porque são épocas que eles querem acabar com os estoques. Então, você acha muita promoção. Você encontra nessa loja, nesse site, muitos kits. São kits com várias peças, que você às vezes pagaria por uma, você paga por três. Então, é muita, muita promoção que encontra. Você encontra roupa para toda a família. Tem vários conjuntos aí, para pai, mãe, filho, inclusive de pijamas. É meio interessante, vale a pena procurar as promoções, que você vai ficar muito, muito satisfeito se você comprar roupinhas nesse site. Próximo site que eu vou mostrar, eu estou com uma caixinha aqui, com dois perfumes que eu comprei lá para um cliente. Estou levando lá hoje, tenho que entregar. que é o www.fragance.net.com Esse site, gente, é assim, uma dica de ouro para quem vai comprar perfume aqui nos Estados Unidos. Sei que as amigas já estão vibrando aí, né? Eu também amo perfume, amo dar de presente também. Então, esse site tem muita promoção. Esse cliente meu, que está para receber esses perfumes, ficou muito feliz, porque ele pagou bem pouco. Tem muito cupom de desconto quando você vai comprar nessa loja. E eu sempre repasso para os meus clientes, tá? Mesmo no caso aqui, que foi, por exemplo, uma compra assistida, que é quando eu compro no meu cartão, eu sempre repasso os cupons que eles geram na hora nessa loja para os clientes. Então, na última compra que eu fiz desses dois perfumes, estão na caixinha que eu mostrei, ele conseguiu 35% de desconto. Gente, fica muito em conta pelo que ele me falou, quase metade do valor que ele pagaria no Brasil já com frete, né? Já com os meus serviços. Então, esse site, olha, por exemplo, esse perfume, ele está com 35% de desconto. É praticamente um site que as pessoas indicam para comprar em atacado. Você compra para revender. É um outro site também que tem maquiagem, tem muita coisa de maquiagem, muitas marcas famosas, inclusive. a MAC, por exemplo, que é muito conhecida no Brasil. E para a gente aqui também, que são itens de qualidade. É muito interessante você procurar esse site por esse site quando você for comprar qualquer coisa que seja voltada para a beleza. Seja maquiagem, seja produtos para cabelo, ou os perfumes, como eu já falei. e tem marcas muito conhecidas. E vale a pena você navegar e ir pelo site antes de comprar em outros sites, perfumes, maquiagens, produtos de skincare. Falar de skincare e não falar da Sephora, maquiagem também que é super conhecida, eu estaria sendo louca. escreve aí no canal, só dica top, vocês já viram. Então a Sephora é um site também que eu super recomendo. A Sephora hoje tem muitas lojas, inclusive espalhadas pela região que eu moro aqui, que a gente pode fazer um personal shop também. E mais, comprar no site você também tem muita oferta, você encontra muita promoção nesse site. E pode confiar, porque a entrega é bacana, são produtos de qualidade, né? E é só navegar nos sites pra você ver as ofertas. Ele também tem o iBora, que eu já falei, do cashback, e só marcas boas além da Sephora, da própria Sephora. Tem muita marca conhecida e de qualidade aí no setor de skincare, de maquiagem, né? Tem perfumes também. Eu amo a Sephora. seja pra comprar na loja ou seja pra comprar no site. E super recomendo pros meus clientes. Falou de comprar nos Estados Unidos, importar, um dos produtos mais buscados, um dos setores mais buscados é o de eletrônicos. E a Apple é a queridinha aí, né? Pra todo mundo que busca custo-benefício, né? Os produtos da Apple são muito famosos e produtos de qualidade, né? Que tem um grande custo-benefício. Hoje, eles têm uma linha imensa de Apple Watch, iPhones, iPads, computadores, né? Que são... Que é o Mac. Então, assim, eu recomendo muito quando você comprar produto Apple, por exemplo, você recorrer ao site da Apple. Porque lá você consegue comparar todo tipo de produto, né? E você vê os principais lançamentos. Por exemplo, o iPhone 13, que acabou de sair e tá com uma pré-venda aí, prevista, né? Pra começar dia 17 de setembro. Então, você já consegue fazer a compra no site deles a partir do dia 17 de setembro, né? Eu tô gravando antes desse dia aqui. E você consegue comparar todos os modelos de iPhone, por exemplo, né? Eu sei que no Brasil é um item que, inclusive, quando é lançamento, vale muito a pena você importar, porque você ganha muito. Coloca pra mim nos comentários aí quanto tá um iPhone, qual a previsão, né? De um iPhone 13, se já tiver essa previsão no Brasil. Porque aqui, né? Vocês viram mais ou menos os valores. Tá aí começando por R$ 699,00 até R$ 1.200,00 quase, né? Dependendo do modelo. Então, a Apple, eu sempre indico, né? Quando me perguntam o Apple Watch, iPhone, o Mac, eu sempre falo, vale a pena você entrar primeiro no site da Apple e conferir, né? Se tem alguma promoção lá, como é que estão as ofertas, né? Porque é um site muito confiável. Você vai comprar o produto dentro da caixa, né? Lacrado. E a chance de você comprar um produto original, né? Confiável é muito maior. Então, eu tô mostrando pra vocês aí na tela o iPhone 13. Tá lindo, né, gente? Tá maravilhoso. Já dei uma olhada antes de gravar esse vídeo. Tem o Mac também, né? Que vale muito a pena comprar. Eu sou apaixonada pelo Mac. E qualquer dia eu faço um review, né? Basta vocês pedirem aí que eu faço pra vocês. Então, a Apple sempre eu indico pros clientes, né? E eu sou bem fã mesmo dos produtos da Apple. Sempre faço um orçamento pra você ver se tá valendo a pena você importar, né? Mas eu te garanto que a maioria vale sim muito a pena. Antes de chegar no último site de hoje se inscreva aí no canal pra acompanhar os próximos sites, né? Que eu vou trazer pra vocês. E vamos pro último que é também de eletrônicos e eu também indico e comprei. Gente, a maioria dos meus eletrodomésticos inclusive nesse site. Então, se você tá vindo aqui pros Estados Unidos ou já tá aqui e quer saber um lugar bacana pra você ter uma entrega no momento certo, né? Ideal e sem atrasos principalmente dos eletrônicos ou eletrodomésticos esse é um site que eu amo inclusive ainda não gravei na loja se quiserem coloquem pra mim aí que é o www.bestbuy.com A Best Buy é uma loja que atende e tá presente em quase o país todo e tem muitos produtos também da Apple inclusive eles também estão com pré-lançamento do iPhone 13 então você encontra de tudo como a Amazon e os outros sites vale a pena você sempre olhar quais são os top deals pra você poder ver quais são as principais promoções daquele momento A Best Buy é um site bem confiável pra comprar eletrônicos os produtos também são tem garantia de serem originais vale a pena sempre você olhar se são produtos novos mas na maioria sim e procurar quais são as promoções o que você tem de opção e sempre comparar é importante sempre comparar um site com outro pra você fazer uma compra inteligente não perder nenhuma promoção na hora de você fechar a sua compra né e eu indico sempre pra iPhone também pra produtos acessórios da Apple ou outras marcas também de eletrônicos bom esse foi o vídeo de hoje entre em contato comigo que eu tiro todas as dúvidas quem já comprou comigo quem já é meu cliente sabe que eu não deixo nenhuma dúvida pra trás então vale a pena vocês entrarem em contato se quiser comprar em qualquer um desses sites antes de fazer a sua compra né pra gente fazer uma parceria e você comprar e ficar feliz com o resultado aí das suas compras vejo vocês na próxima semana com mais algumas dicas sobre importação ou compras aqui nos Estados Unidos um beijo e até o próximo vídeo tchau